Música Crowdfunding, financiamento coletivo de campanha. Esse foi o assunto tratado em reunião na tarde desta terça-feira entre representantes da Justiça Eleitoral, Polícia Federal e OAB. É que a partir de 15 de maio, pré-candidatos a qualquer cargo para as eleições 2018 já podem arrecadar fundos via financiamento coletivo, uma das grandes novidades do pleito deste ano. Já era possível arrecadar recursos pela internet, mas o financiamento coletivo especificamente está agora rigidamente disciplinado. Então não é possível arrecadar pelo crowdfunding por uma página específica do candidato, por exemplo, um instrumento feito por ele próprio. Não, são instituições arrecadadoras credenciadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral, onde elas precisam apresentar uma série de documentos comprovando a sua idoneidade, autorização para funcionar pelo Banco Central. E apenas essas instituições é quem podem prover a arrecadação. Além do início do financiamento, a reunião discutiu as possibilidades envolvidas nessa nova modalidade de arrecadação, a forma como ela deve ser feita e os aspectos operacionais gerais do financiamento coletivo de campanha. Estes recursos que serão captados neste momento ficarão retidos com as instituições arrecadadoras e só serão liberados quando estas pessoas de fato solicitarem os seus registros de candidatura e abrirem a conta bancária específica de campanha eleitoral, onde esses recursos podem ser recebidos. Caso elas não alcancem esta fase do processo eleitoral, todas as doações precisam ser devolvidas aos doadores pelas instituições arrecadadoras. Ainda durante o encontro, o presidente do TRE catarinense apresentou o andamento da campanha de combate à corrupção que está sendo desenvolvida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. A campanha visa informar e conscientizar a sociedade em geral, os eleitores, os candidatos, os partidos políticos, a respeito dos efeitos nefastos da corrupção na campanha eleitoral. está em andamento, está em desenvolvimento e será lançada no dia 18 de julho, depois da Copa do Mundo. As eleições de 2018 serão eleições da máxima importância para o país, para a democratização, para a transparência de um novo país. E acredito que a união de todas as entidades representativas, o TRE, a Ordem dos Advogados, Polícia Federal, a CAERTE, são importantíssimas para que nós possamos dar uma divulgação muito grande em Santa Catarina, para que nós continuemos dando exemplo para o Brasil.